É, foi o diabo, o que o diabo faz é preparar, o que ele faz é você olhar, não é assim? Aí Tiago diz que cada um é atraído pelo seu próprio desejo, com licença descontrolada. Então perceba que aqui ele está dizendo, fuja da cilada. Aí ele diz, o olho, o olho, a gente olha, às vezes nem está com vontade de comer, mas a gente chega lá na mesa, não é assim? Aí a pessoa bota, eita rapaz, às vezes você entra num restaurante, não, não come nada não, aí lá vem a picanha, chega a fumaça, vem, não é assim? No espelho, aí você vê, eita rapaz, eu quero, bota, só um pedacinho aqui, não é assim? Só para provar, aqui para provar nada, tu enche o bucho, sabe por quê? Por causa do desejo. Agora, a outra coisa é a mão, vai lá, como é que ele diz? 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire-a para longe de ti. Jesus não estava falando isso de modo literal, era metafórico. Mão aqui é a ação, a mão é a ação. Quando você olha, que você percebe, que você vê, que deseja, aí o que a mão faz? Pega. Aí pronto. O meninozinho, a mãe diz, olha, eu botei esse pudim bem aqui, ninguém mexe nele. Aí quando a mãe sai, ele vai abrir para beber água, o que ele vê? O pudim. Aí ele vê aquela caldinha em cima, ei? Ei! A mão vai certinho. Aí ele faz o quê? Pega. É assim que a mão, quantos não estão colocando a mão em lugares errados? Então, muito cuidado. Fuja da... Vai lá.